Gasparzinho, fantasma e a camarada Que só quer com as pessoas conversar Mas coitado de Gaspar, só dá mancada Quando aparece todos correm a gritar No outro dia passeando na cidade Gasparzinho numa festa entrou Mas quando vira nossa leve amiguinho Todos correram e a festa se acabou Então o pobre do Gaspar que é tão bonzinho Ficou sozinho, não fiz sonho a chorar Embora seja um fantasma e a camarada Não consegue perto de ninguém chegar Gasparzinho, fantasma e a camarada Que só quer com as pessoas conversar Mas coitado de Gaspar, só dá mancada Quando aparece todos correm a gritar No outro dia passeando na cidade Gasparzinho numa festa entrou Mas quando vira nosso alegre amiguinho Todos correram e a festa se acabou Então o pobre do Gaspar que é tão bonzinho Ficou sozinho, tão tristonho a chorar Embora seja um fantasma e a camarada Não consegue perto de ninguém chegar Gasparzinho, fantasma e a camarada Que só quer com as pessoas conversar Mas coitado de Gaspar, só dá mancada Quando aparece todos correm a gritar No outro dia passeando na cidade Gasparzinho numa festa entrou Mas quando vira nosso alegre amiguinho Todos correram e a festa se acabou Então o pobre do Gaspar que é tão bonzinho Ficou sozinho, tão tristonho a chorar Embora seja um fantasma e a camarada Não consegue perto de ninguém chegar Gasparzinho, fantasma e a camarada Que só quer com as pessoas conversar Mas coitado do Gaspar, só dá mancada Quando aparece todos correm a gritar No outro dia passeando na cidade Gasparzinho numa festa entrou Mas quando vira nosso alegre amiguinho Todos correram e a festa se acabou Então o pobre do Gaspar que é tão bonzinho Ficou sozinho, tão tristonho a chorar Embora seja um fantasma e a camarada Não consegue perto de ninguém chegar Não consegue perto de ninguém chegar Não consegue perto de ninguém chegar